Saguí Imperador O Zoo Pomerode é atualmente o único zoológico do Brasil integrante do EEP, Programa Europeu de Espécies Ameaçadas dos Saguís Imperadores. Primeiro veio o macho, nascido em 2009, no Odense Zoologisk Heave da Dinamarca. Depois a fêmea, nascida em 2012, no Zoo Dortmund da Alemanha. E assim, em 2018, o zoológico formou o casal de Saguís Imperadores, com a intenção de reproduzir esta espécie, com estratégia para assegurar a manutenção da população de segurança. É a proteção da fauna brasileira através da Cooperação Mundial. Zoo Pomerode. Educando e preservando.